Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre São José. E o tema do nosso programa hoje é José, o homem justo. Um homem justo que acreditou na Palavra de Deus e naquilo que sua noiva havia dito. José é um homem que nos ensina a sermos disponíveis à vontade de Deus, mesmo quando isso parece inacreditável aos olhos humanos. Ouçamos o que o Papa nos diz. Continuemos o nosso caminho de reflexão sobre a figura de São José. Hoje gostaria de explorar o seu ser justo e noivo de Maria e assim dar uma mensagem a todos os noivos, incluindo os recém-casados. Muitos acontecimentos ligados a José são contados nos evangelhos apócrifos, ou seja, evangelhos não canônicos, que também influenciaram a arte e vários lugares de culto. Estes escritos, que não estão na Bíblia, são histórias que a piedade cristã, narrava naquele tempo, respondem ao desejo de preencher as lacunas narrativas dos evangelhos canônicos, aqueles que estão na Bíblia, os quais nos dão tudo o que é essencial para a fé e a vida cristã. Isto é importante. O que diz o evangelho sobre José? Não o que dizem os evangelhos apócrifos, que não são negativos nem maus. São bonitos, mas não são palavra de Deus. Ao contrário, os evangelhos que estão na Bíblia são a palavra de Deus. Entre eles está o evangelista Mateus, que define José um homem justo. Ouçamos a sua narração. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu o que ela concebeu, por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Pois os noivos, quando a noiva não era fiel ou engravidava, devia denunciá-la. E as mulheres, naquele tempo, eram apedrejadas. Mas José era justo e disse, não, eu não farei isto. Ficarei calado. Que foi que te encantou nesta donzela? Que foi que te encantou? Que foi que te levou à casa dela? Que foi que te levou? Andavas procurando a namorada ideal, pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la. E, de repente, um dia, alguém te apresentou, Maria. E, de repente, um dia, alguém te apresentou, Maria. Que foi que viste tu nos olhos dela? Que foi meu São José? Que foi que até te fez sonhar com ela no céu de Nazaré? Andavas procurando a namorada ideal, pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la. E, de repente, um dia, alguém te apresentou, Maria. E, de repente, um dia, alguém te apresentou, Maria. Agora dispousaste a tua eleita na paz do teu Senhor. A vida se tornou bem mais perfeita, com ela tem mais cor. Andavas procurando a namorada ideal, pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la. E, de repente, um dia, alguém te apresentou, Maria. E, de repente, um dia, alguém te apresentou, Maria. Rezemos, São José, tu que foste justo e amável. Nos ensina a amar Jesus e sua mãe, como tu os amastes, que possamos nos apoiar no teu exemplo de amor, doação e generosidade. Andavas procurando a namorada ideal, pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la. Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio amanhã, neste mesmo horário. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Palavras de Francisco, uma produção de Paulinas Rádio. Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Os caminhos da iniciação cristã devem ser trilhados por todos. Por isso, a Paulinas oferece vários livros para a catequese inclusiva. O material tem a qualidade do núcleo de catequese Paulinas e ajuda os catequistas a incluir os catequizandos com deficiência nos grupos paroquiais sem isolá-los. Os caminhos da catequese passam pela Paulinas.